Gente, esse menino já foi desenganado e até aborto foi prescrito para ele, viu? É. A mãe continua lutando para salvar sua vida. Gente, eles precisam de ajuda. Eles precisam de ajuda. A dona Geise de Almeida Campos, que é a mãe do Rafaelzinho, e veio conversar conosco. 10h46, roda a matéria. O Rafael Campos Fabris tem 7 anos de idade e pensa no molequinho Celerepe. Você não para não, rapaz? Eu paro, sim. É? Mas você gosta de conversar, né? Eu vou conversar só assim. Ah, ele conversa até sozinho, se deixar. Conversa bastante. É bem elétrico. Ele é, ele é bem cerelepinho. Seu filho nasceu com um problema congênito grave, né? Isso, ele nasceu sem a genitália, sem o ânus, com a parte do intestino para fora, uma melomeningonceli na coluna, por isso que ele é cadeirante. Várias má formações. E isso tudo você descobriu quando? Na gestação, com 18 semanas de gestação. E aí você já tinha certeza de que algo diferente ia acontecer? Isso, eles não falaram tudo o que tinha, mas na verdade deram como um feto morto, um feto fechado, e eu não quis fazer o aborto, esperei. E quando nasceu, que foi dado o diagnóstico de tudo o que ele tinha. Os médicos até aconselharam que não era para ter a criança? Isso, aconselharam que não, porque era muita má formação, não tinha chance de sobreviver. E ele está aí, está vivo? E ele está aí, desse jeitinho, arteiro. É a alegria sua. É a minha alegria, a minha felicidade. Você tem outra criança também? Tem uma menininha de 10 anos, a Laura. Um pouco mais velha que ele? Um pouquinho mais velha. Agora você, infelizmente, o pai abandonou, né? Ele faz visitas a cada 15 dias, mas quem é responsável pela criação e por todos os tratamentos do Rafael sou eu. Você agora está começando essa campanha, seja um dos mil por ele. Isso. A gente vai fazer uma nova cirurgia bem grande nele lá em São Paulo. Faz tempo que eu estou batalhando por essa cirurgia. E ficou um valor alto para a gente ficar lá durante seis meses, fazer toda a reabilitação do pós-cirúrgico. E daí eu vou levar minha filha e daí são mil pessoas que ajudem, que doem com 100 reais que a gente precisa. Com esse dinheiro, daí você teria condição de ficar lá. Isso. Daí eu consigo ficar seis meses lá mais tranquila, porque eu pensei em trabalhar de motorista de aplicativo lá à noite, mas como é uma região que eu não conheço muito, é um pouco perigoso. Você trabalha como motorista de aplicativo? É, aqui em Londrina eu trabalho na área de estética. Eu faço cílios, sobrancelha, vendo roupa, mas lá não teria como eu montar um espaço, né? Porque eu não conheço muito. E teria que se virar como motorista de aplicativo? Isso, daí teria que me virar como motorista de aplicativo, que eu tenho o EAR, já fiz aqui em Londrina também, não tenho problema nenhum em fazer. Se alguém puder ajudar, puder doar? Isso, mas na verdade, sim. Mesmo eu trabalhando, eu não conseguiria bancar lá e aqui, né? Porque minha vida aqui continua e foram só seis meses lá. Então, de qualquer forma, eu teria que fazer a campanha. Você vai ter que passar por umas cirurgias diferenciadas, né? Isso, ele vai operar três coisas. Ele vai operar o intestino, vai colocar o intestino para fora e tirar uma parte, que é o que está dando muito problema, que ele está tendo muitas dores. Vai fazer uma nova bexiga, porque a bexiga dele só está armazenando em torno de 75 a 100 ml. E vai fazer uma nova colostomia, porque a dele está pequena. Foi feita quando ele nasceu, já tem sete anos. Então, serão três cirurgias em uma só. E ele tem que ficar durante um tempo lá em observação? Isso, daí ele vai ficar no hospital em torno de uns 15 dias, né? Tomara que seja só 15. E depois ele vai ficar lá acompanhando para não ter que refazer essa cirurgia. Pode acontecer de dar bridas, do organismo rejeitar de alguma forma. E esses médicos lá atendem vocês de que jeito? Lá é pelo SUS, né? Eu consegui o encaminhamento de um médico e o hospital recebeu a gente muito bem, porque pelo particular não tinha condições nenhuma. Ia ficar em torno de uns 500 mil reais, porque são três cirurgias grandes, três equipes diferentes, mais de 12 horas de cirurgia. Então, não tinha condições nenhuma de fazer particular, mas pela graça de Deus eu consegui pelo SUS. Quando eu trabalhava na televisão, você foi me procurar, conseguiu ajuda? Sim, consegui sim. A gente conseguiu a cadeira, né? A gente, a primeira cadeirinha dele, quando eu estava fazendo uma rifa, eu fui até vocês e graças a Deus a gente conseguiu. Agora precisa desses mil doadores. Precisamos desses mil doadores. Ou quem não puder doar os 100 reais, porque é um valor um pouco alto, qualquer contribuição é muito bem-vinda. Tem um Pix? Tem, é o da camiseta 43, que é o meu telefone, 99985-5065. Você acha que agora vai, patrão? Vai resolver tudo? Vou resolver tudo esse programa. E você gosta de aparecer na televisão, né? Mas é claro, eu gosto de assistir meu programa. Mais uma, a cirurgia dele é uma cirurgia bem difícil. É uma cirurgia bem delicada, tem tirado o meu sono, né? É uma cirurgia muito grande. Precisa ser feita. Precisa ser feita, não tem mais como adiar. Quem acompanha a gente nas redes sociais, vê o tanto que o Rafael sofre. Ele tem muitas dores, muita cólica. Tem dias que ele chega a vomitar 10, 12 vezes no dia, de tanta dor que ele sente. Então, assim, não tem como mais eu adiar.